Cara, o que que eu fiz? Vamos lá. Peguei os principais números de Marlon e Paulinho, que são, quando são os principais números, são normalmente as principais características desses jogadores, certo? Se você é um cara que faz muitos gols, você tem como virtude, como principal característica, fazer gols. Se você é um cara que desarma muitas bolas, tem como característica o desarme. Então, todo número que você é bom, que você tem um alto volume, é um número que você tem por característica, seja positiva ou negativa. E eu acabei de falar, estava na tela aqui os números do Marlon e do Paulinho, em relação ao fato deles serem os primeiros em desarmes, interceptações, dribles, entre os meias do Vasco. E eu puxei os números deles e eu puxei números de jogadores parecidos. É claro que a gente não vai encontrar jogadores exatamente com os mesmos números. Vai ter gente que vai ter mais passe decisivo, vai ter gente que vai ter menos interceptações, mas eu tentei fazer um equilíbrio entre isso. Normalmente, eu boto peso em desarmes, interceptações. Dessa vez, eu botei só o somatório de tudo, mas o mais certo seria botar alguns pesos, porque, por exemplo, passe no terço final, o volume é muito mais alto do que média de dribles. Então, assim, o cara que tem um volume mais alto de passes, a tendência é ele ir lá para cima. E ele vai sobrepor ninguém, vai conseguir tirar a diferença. Ninguém vai ter média de 20 desarmes por jogo para bater o número de passes aqui também. Mas eu botei só para a gente ter uma noção, só para a gente olhar um pouquinho o número bruto de cada um. Muito mais do que fazer um ranqueamento. Você fala isso aqui, os números servem como filtro, não é um ranqueamento. De vez em quando aparece uma galera no Twitter, ah, o Garoni botou fulano de tal acima de não sei quem. Não é ranqueamento, é filtro. A gente faz ali, vai botar o total só para a gente ter uma noção, para facilitar a imagem aqui para a gente, para contextualizar melhor tudo isso. Mas os nomes que apareceram para mim nesse filtro, dentro do perfil de Paulinho e Marlon Gomes, mas o Paulinho, aí eu botei o Paulinho, só para a gente ter um panorama legal aqui, para ter uma noção melhor, né? O Martinez da América Mineiro, que eu vi alguém comentando aqui, já vou, aqui, ó. Ítalo. Martinez da América Mineiro é o primeiro que vem em mente quando pensa em um jogador um cara que esteja parecido com o Paulinho. Muito, 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 muito. E o Martinez, tanto que ele aparece aqui, o Patrick ainda teve a minutagem menor, né? O Patrick não era um titular do Atlético Mineiro. Então, se a gente for pegar os jogadores que foram realmente titulares, com a minutagem muito alta no Brasileirão, o Martinez, para mim, é quem mais se assemelha, até pelos números ali mostrados. Uma alta média de interceptações, alta média de desarmes, uma boa média de disputa de bola vencida, uma boa média de drible, um bom volume de passe no terço final, e uma média altíssima de passe decisivo num time que foi rebaixado. Ou seja, mesmo num time frágil, ele conseguia ser um diferencial, inclusive, no comparativo com os jogadores de outro time. E nos dois jogos contra o Vasco, comeu a bola. Era aquele todo campista, que o Paulinho é, muitas vezes, quando está bem. Aquele cara que toca na bola o tempo todo, que participa do jogo o tempo todo, com bola e sem bola. O Martinez é, para mim, um baita nome também. Baita nome. Tanto que eu falei aqui, esse aqui não é um ranking. Esse aqui está ranqueado, porque é mais fácil de visualizar. Mas não é a minha opinião. Eu só joguei os números aqui, e o ranking se fez sozinho. Mas estaria à frente do Patrick, na minha visão, olhando para jogadores de Série A. O Martinez fez uma ótima Série A. Mas até conversando com uma amiga minha, jornalista, de Minas, ela falou que a América é muito ruim de jogo. A América não libera jogador simples assim, não. É, tanto que o Atlético Paranaense pagou uma grana agora para tirar o Mastriani de lá, que era o jogo que apareceu na nossa planilha aqui do ano passado, de início de Série A, inclusive. É, quando o Vaz estava procurando, nós estávamos, né, procurando uma reserva para o Pedro Raul. Fala, galera. Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo, e que é parceira antiga já aqui do canal do Garoni. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo, e utilizar o cupom GARONI, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe R$100, botou R$100, recebe R$200 para apostar. Então não fica fora dessa, não. Aproveita o link aqui na descrição, e utiliza o cupom GARONI no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet.